Tô calado, volta por ali também o Diogo, mas a sobra é do Rio Branco, Rodrigo Carioca, pra invadir a área, leva pra perna direita, quem sabe o chute, tabelinha, curta, corredinho pra aflitar o segundo, gol, Rodrigo Carioca, é do Rio Branco. Trau lá pelo lado do canhoto, marcado de perto pelo Jean Carlos, gingou na primeira, vai pra ali de fundo, cruzamento na boca do gol, cruzamento, Rodrigo de cabeça, inapelável, dá a bola. Também o Aloísio, vem levantamento do Bruno, a meia altura, a bola ia sobrando, pro Rodrigo Carioca ia virando uma bicicleta por ali. E o Michel Paulista, fez o passe meio nas costas, saiu a tabela, um, dois, levantamento pra cabeçada, gol! Caindo pelo lado esquerdo, tá sozinho por ali, agora passa o Matheus, a bola é dentro da área com o Carioca, o Carlos Vitor bateu pro gol. Pichote, no bate e rebate, Rodrigo ajeita, fez a proteção, domina, sai jogando, produto do roubo toca aqui um pouquinho mais atrás com o Jonathan, abre jogada com o João Paulo, já ultrapassou ali que divide o gramado, toque de bola pra Baranhão, Rodrigo se apresenta, marcado de perto ali no mano a mano, jogado individual, trabalhou na referência, Carlos Guzinto na trave! Boa tabela, a condição é legal, Matheusinho, veja a rolada de bola pro Rodrigo Carioca, dominou, dominou pra matar o jogo! Gol! Direita com Bruno Moura, já olha pra área, vai meter o levantamento, é buscando o Chiesa sempre, a bola vai sobrando por ali, fica viva, Rodrigo trouxe pra perna esquerda, bateu pro gol pra fora! Quanto isso, né, nas duas primeiras rodadas a gente viu bastante, vai trocando passes, trocando passes, aí erra, e erra muito, Rodrigo Carioca vai sair cara a cara com o goleiro pra quem sabe marcar o segundo, salva Robert! Tchau! 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 A marcação da equipe da Desportiva agora é alta, hein? Bola tocada pelo lado direito, lá vem Rio Branco, abrindo o jogado, é pênalti a ponto do árbitro! Bola tocada pelo lateral, Rio Branco afasta, Ferrugem toca de cabeça, aí vai carregando ali pelo meio o Rodrigo Carioca, Gil Mineiro chegou por trás, fez a carga, aí o Rodrigo Carioca bem aberto aqui pela esquerda, recebeu, vai carregando pelo meio, adiantou demais, veio o toque por trás do William Bersan. No momento em que a Desportiva precisa dele. Roubada de bola do Ferrugem, na direita, Carioca, olha pra área, meteu o cruzamento, desvio da defesa, ela vai pela linha de frente. Muda do que tava com a 1 na questão de posição, mas o Rio Branco vai chegando a 10 pontos, vai abrindo 2 do Porto Vitória, vai obrigar o Porto a vencer o Vitória se quiser retomar a liderança, aí o Rodrigo Carioca faz o passe do João Paulo, cruzamento pra trás, Maranhão de cabeça! Vem dominando, pede a aproximação dos companheiros, trabalhou com o Rodrigo, boa bola, pela minha canhota, é João Paulo, lá vem bola, guarda-chuva aberta e goleiro na... Vem dominando, pede a aproximação dos companheiros, trabalhou com o Rodrigo, super Tchau, tchau. Tchau, tchau.